A outra voltou a trabalhar, meio trocando lá com o CRE. Peço aos parlamentares que registrem a sua presença no leitor biométrico. Essa é a 12ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da 2ª Sessão Legislativa, ordinária da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail do senhor Júlio César Pimenta, encaminhando denúncia de perseguição política que venho sofrendo. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Em turno único de autoria do deputado... Da deputada... Ana Paula Siqueira. O requerimento de número 7.423 de 2024 requer seja formulado o voto de congratulações com Marciele Deu Duque, por ter sido eleita presidenta da Central Única das Favelas de Minas Gerais, a Cufa Minas. Em discussão, votação, favoráveis ficam como estão, aprovado. As deputadas... Acho que é isso. Agora, sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 1776 de 2023. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam sentados, aprovado. Parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de deputados. Requerimento de número 9.432 de 2024, de autoria da deputada Lohana. Requer seja formulada a manifestação de apoio à aprovação do PL 42 de 2023, que propõe a criação do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT em trâmite na Câmara Municipal de Cláudio, pela urgente necessidade e reconhecimento da importância de instituir um órgão que represente, proteja e promova direitos da comunidade. Requerimento de autoria da deputada Andréia de Jesus, número 9.700 de 2024, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações de quais programas, projetos e ações foram desenvolvidos no período de janeiro de 2022 a julho de 2024, no âmbito das competências da Superintendência de Direitos Humanos e a respectiva descrição de recursos orçamentários aplicados em cada programa, projeto e ações. Então, são esses requerimentos. Coloco em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Acabou. Mas eu vou só fazer um breve comentário, rapidinho. Então, agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueira, que chegou aí... Esbaforida. Esbaforida, mas chegou na nossa reunião para que pudéssemos apreciar os trabalhos, e sempre a parceria também do deputado Betão. Daqui a pouco nós vamos ter uma audiência pública, na verdade, uma reunião com convidados muito importante, sobre o caso do Rafael Freire, prefeito de Alpinópolis, prefeito de Alpinópolis que vinha relatando situações de violência política e que comunica que desistiu de concorrer às eleições municipais, à reeleição de prefeito em função da violência política. Um fato muito lamentável. Vai ser agora, às quatro horas da tarde, quem puder participar desse debate, então fica convidado para nós podermos avançar, para compreender que a violência política, em especial, acontece contra as mulheres, mas que um público-alvo da violência política muito forte é o público LGBT. Nós estamos agora praticamente na semana, que foi a semana do orgulho LGBT. Tivemos mais uma vez a Assembleia Legislativa iluminada com as cores da bandeira LGBT, também por requerimento do nosso mandato. E não podemos esquecer que a LGBTfobia, ela mata, ela retira oportunidades, e ela é também uma forma extrema de violência política. Lembro que o primeiro parlamentar federal que o meu partido perdeu foi Jean Wyllys, em função também das ameaças e violência política que sofria por ser um homem gay. Então, esse é um debate muito importante. Se puderem, acompanhem. Mas eu também peguei aqui o microfone para dizer que a luta que essa comissão fez, ela dá resultados. E, na semana passada, o governador Zema pegou o celular, junto com a secretária, a nova secretária da CEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, e gravou um vídeo, quase como estivesse dando um presente para a sociedade, dizendo da revisão do piso mineiro da assistência e do aumento de 40% no repasse aos municípios. Algo extremamente importante. O que ele esqueceu de falar é que a revisão do piso mineiro da assistência e a garantia de recurso adicional não foi uma benesse do governador, foi fruto de uma luta intensa feita pela Assembleia Legislativa. Então, dizer que essa luta faz a diferença. Ainda não alcançamos todo o valor que esperávamos para a assistência social. Mas só do piso ser revisto e de mais famílias poderem ser contempladas pelas ações de assistência, já é uma vitória importante. Então, coloco esses dois comentáriozinhos aqui, nesse final de audiência. Queria perguntar aos deputados? É isso? Então, tá. Então, cumprida... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 16 horas, com a finalidade de ouvir o prefeito de Alpinópolis sobre a denúncia de graves ameaças da sua vida e outras formas de violência política LGBTfóbicas no município que interferem no pleito eleitoral de 2024. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Valeu, gente. Sucesso. Valeu, gente. Olha o hospital se dá no gol. Olha o hospital se dá no gol. Valeu, gente.